A prova de trial 4x4, o Heat of the Mountain, levou este domingo à pista de São Pedro de Serracenos muitos entusiastas do desporto motorizado. O desafio contou com a participação de 24 pilotos em quatro categorias numa tarde que se revelou cheia de emoção e adrenalina. Bom, esta é uma iniciativa que vem já desde há alguns anos nesta parte, a dinamizar o Conselho no que toca à atividade esportiva motorizada. E é sem dúvida uma prova interessante, uma vez que traz aqui vários pilotos, também de vários pontos do país, e que acaba por levar também muito público, como podemos aqui observar. O município tem vindo a apoiar desde sempre esta iniciativa, porque entendemos de facto que todas as modalidades esportivas merecem a nossa atenção e o caso do desporto motorizado não poderia também deixar de merecer essa atenção. Por isso aqui continuamos, sempre com a mesma disponibilidade, com a mesma vontade, de continuarmos a fazer com que Bragança seja cada vez mais atrativa para que pessoas de vários pontos do país nos possam visitar, possam estar aqui não só a competir, mas também a dinamizar o conceito naquilo que é a sua atividade económica, turística, de promoção do território. Eram várias as zonas de espetáculo onde o público podia assistir e ver a velocidade e técnica dos pilotos. Ao longo de 15 quilómetros, os automóveis todo o terreno ultrapassaram sete obstáculos, tornando esta numa prova onde competitividade foi palavra de ordem. Como é hábito, a prova no mês de agosto em Bragança tem que ser feita e esta ano fizemos uns moldes diferentes, 15 quilómetros de prova, sete obstáculos bravos, que acabaram poucos veículos, infelizmente. Bastante competitiva? Sim, também, muito, muito. Ainda havia veículos a andarem, mas pararam logo na primeira hora, pararam por volta de seis carros. Foram muitos aqueles que se dirigiram à freguesia de São Pedro para assistir a este trial, onde o público se mostrou entusiasmado com o espetáculo automóvel. Todos os anos, como de hábito, venho passar férias e gosto muito de tudo que é motos, jips, 4x4. E venho sempre ver estes eventos, que é muito bom para a equipa de Bragança, para trazer turismo, traz muita gente aqui. E o que precisamos é que a nossa região se desenvolva também, como nestes eventos, motoclubes, e pronto, há muitas pessoas a aderirem também, para os amadores, para quem gosta, e para os que não gostam, muitas vezes também vêm. A prova de obstáculos está de regresso no próximo ano com novidades, tornando a cidade de Bragança palco de eventos desportivos com grande destaque.